Música Quando tô com saudade já me arrependido Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Já pago grava e até sarei na hora Ela tá gravando e desgravando Jamais cego, chego no ar Enquanto eu dei de avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Enquanto eu vi, pertei E o ladrão de fogo que era ver Fiquei nervoso assim E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo eu chego no ar Ítalo Cibias Mesmo eu dei de avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação Enquanto eu vi, pertei E o ladrão de fogo que era ver Fiquei nervoso assim Ou no áudio que desligo, que sensação Tinha avião pela primeira vez Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi, perdi E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Quando algo te desinou, volta pra mim Vai com calma aí, moça Acabei de ver Hoje eu tô igual criança Fácil, fácil de enganar Será que é melhor a gente dar uma segurada no momento? Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo Não quero estar aqui de novo Não quero estar aqui de novo A gente tava segurada no momento Me conhece primeiro Que eu não tô cem por cento Mas eu não vou negar que lá no fundo 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 Ah, não vou negar que lá no fundo Uh, uh, uh Que a動作 vai embora Uuuh uh, uh Não sei de cara de proclina E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo, tá aqui um mês e pouco O Jerry Vai com calma aí, moça, bora mais um Nessa casa tem duas pessoas enganadas Com a que não sabe lidar E a que sabe tudo escondendo lágrimas Eu choro lá de novo, eu chumei o meu Deus Eu fico de novo, desfassadamente Bastão na frente de quem? Tem gente comendo água aí, gente? Tem gente comendo Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Bora, velho! E choro nas fentes do chupelo quente Num termo de romance, desfassadamente Bastão na frente de quem? Deixa, 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 deixa Se ela descobrir, eu perco ela e ela Quando eu pôr com ela pro meu amor Já aprendo por amor Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela, lasca, 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 lasca Eu disse, corre, eu vou falar pro meu amor Se eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Atua, estilizado Esse é o cara Tô vendo, em volta, na paz, na força Tô gravando a mala, mas eu tô olhando a roupa Ah, eu tiro, eu tiro, eu tiro pra fora Eu vou sentir saudade, mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de gosta Dança, me vou encontrar Dança, me trago a amostra Tô indo embora Mas eu sempre vou Ítalo, cibia Quando me juro, já tô É tudo No teu corpo só abro E as mãos dos teus caixões Que a gente se entende pelado Pelado, pelado Mas eu sempre vou Quando vejo eu já tô ego Do teu corpo suado E a gente se entende pelado Pelado, pelado Faz tempo que a gente não se torna Eu não casei contigo pra dormir de costa Passa muito a uma aposta Tô indo embora Mas eu sempre vou Quando vejo eu já tô ego Do teu corpo suado E as mãos dos teus caixões E a gente se entende pelado Pelado, pelado Bora ver, bora ver Eu disse, mas eu sempre vou Quando vejo eu já tô ego Com o teu corpo suado Olha, eu já tô Nos caixões Que a gente se entende pelado Pelado, pelado E as mãos dos teus caixões E as mãos dos teus caixões E as mãos dos teus caixões O que eu já tô ego E as mãos dos teus caixões O que uniu a gente não separa Eu sou quando fosse minha praza Água de chuva e nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas nunca termina E logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto também Estrada, 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 estrada Desde eterno a nós dois Hoje, 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 hoje Mais um coração aí, gente Ítalo, sim O meu coração é Deus Desde o céu Meu coração é Deus Meu coração é Deus A loja De você Obrigado, gente Lasca, 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 lasca Joga, joga, joga O que uniu a gente não separa Eu sou quando fosse minha praza O que uniu a gente não separa E chuva e nós Valeu, meu irmão Quando o clima está... Obrigado, meu Deus Deus abençoe Quando falo baixo você grita A gente brinca, mas o que uniu a gente não separa Logo fazemos amor Daí a paixão com uma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, tanto O que uniu a gente não separa Pra nós dois Depois e depois O meu coração Quero ter Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Meu coração Quero ter Onde O céu Bora, bora, bora Não vai nascer, bora A minha intuição não falha Que é claro que eu não tava errado O beijo estreou A cama congelou Seu foi prioridade E hoje em dia eu não sou Só da minha vida E boa sorte Com seu novo amor Vai, me troca Beija outra cama Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Vai, me troca Beija outra boca Só pra ver que eu sou mais foda Vai, me beija Vem de outra cama Só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda Do planeta Eu sou o homem mais foda Na minha intuição não falha E é claro que não fica verdade O beijo esfriou, agora quando chegou Se eu fui prioridade, hoje em dia eu não sou Sabe a minha vida e boa sorte com seu novo amor Cês cantam, cês cantam, cês cantam Vai me fechar A potência dos paridões Vai me fechar Vem de outra cama só pra você ter certeza Vai me traga Vem de outra cama só pra ver que eu sou mais foda Vem de outra cama só pra você ter certeza Eu sou o homem mais foda do planeta Eu sou o homem mais foda do planeta Vem de outra cama só pra você ter certeza Pra ver se eu acredito em quem Casa na vazia Vocês dois sorrindo Uma filha de presente Ele segurando a chave Você com a plaquinha escrito Como cante outra gente Pra que não dividir o tempo Antes do casamento Se explica agora Faz um tempo Que já deixado em casa nova Minha vontade é baixar da sua porta Chega pra fora A raiva que eu senti Eu sou o homem mais foda do planeta O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aí O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aí O amor da sua vida é esse cara aí E essa bola na sala vazia Vocês dois sorrindo com a pilha de presente E ele segurando a chave E você com a flagrinha escrita no cantinho da gente Pra que não dividir o tempo antes do casamento Se explica agora E tá lucidinho Vocês até achar de casa não Deixa eu deixar de vir aqui O amor da sua vida é esse cara aí E essa bola na sala vazia Olha esse sorriso aí eu nunca vi No fundo eu tô feliz por você tá feliz O amor da sua vida é esse cara aí Pesso já sabia que ia ser assim Seu morte da história deu um final feliz O amor da sua vida é esse cara aí E tá doendo aí E faz o amor da sua vida E esse cara aí E tá doendo aí E faz o amor da sua vida E esse cara aí Bora mais uma, bora, 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 bora Gostou fato com si Meu Deus, pra que eu fui bem? Duas taças de giro, o amor bobo ali Tocando em você Como assim? Você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro paz e no amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu ex Pra não sofrer Mas uma vez Me ajuda a te esquecer Como assim? Você já tá bem, já atualizou Na sua cama tem outro paz e no amor Já que superou, me faz um favor Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Me ajuda a te esquecer Não gosta pra eu ver É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade Insiste em seguir você Bloqueia o seu amor É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade É que a porrada minha saudade De Itacuruba Coisa gostosa Meu prefeito Bernardo Mansoba Obrigado pelo carinho, meu irmão Tamo junto Prefeito bonitão É a loja Meu vice Júnior Um beijo Tamo junto Bora Tiberio Ferraz Tamo junto Eduardo Cloud Produções É a loja Rei dos Acessórios Tamo junto Olha nós aí Corações magoados Só pegou outra vez Cada um pro seu lado Agora somos eles E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de volta Que ninguém errou Que nada acabou Começando outra vez Passando a lula Já do que já passou Remédio pra desprezer Chegando Pra os caras Sujos e impedidos Pra todo casal Que se ama Que amor está resolvido Que o meu coração Já vai chorando Que estão com orgulho Feliz Dormindo em quartos Separados Sofrendo com o tempo Perdido Ítalo Ítalo E quem vai se render E quem vai se render É nome desse amor E quem vai se render E fazer de volta Que ninguém errou De nada, amor Começando outra vez Passando a... Deixa baixinho, deixa, 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 deixa É médio pra desprezo É caro Pra todo casal que se ama E amor, deixa ainda, deixa ainda, deixa É cura dos abaixões Calma, mulher, calma, Deus, bota Em quarto separado Joga, 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 joga É médio pra desprezo É caro Pra todo casal que se ama E amor, deixa, deixa, deixa É cura dos abaixões Bora, Jânia e as coxas, joga, Jânia e o Céu Feliz Dormindo em quarto Sem paz Sofrendo com o tempo perdido Avisa pra toda cidade Que o rei do casamento Chega no fim Vá, Jânia e as coxas, joga, joga, Jânia e o Céu Vá, Jânia e as coxas, joga, joga, Jânia e o Céu Vá, Jânia e o Céu Só tô querendo você Esse chão de tempo não vem Só tô querendo você Só tô querendo você Você vai me saber que eu não tenho pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Fama, né, boi, o povo me chama de bem salvado, mas Eu não quero mais essa vida de falar Você vai me saber que eu não tenho pra te ter Eu te quero ao meu lado, eu sei Fama, né, boi, o povo me chama de bem salvado, mas Obrigado, meu amor Deixa o machu, deixa Tô precisando de tempo, talvez Só tô querendo você Tô precisando de tempo, talvez Só tô querendo você Já tô querendo você Lasca, 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 lasca A loja Eita Eita Curuma O profeta Bernardo 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 Moriçoba Mais um show pra com Meu coração já tomou E a porra do meu sofrimento Tenho a tonal Os ambulantes já estão morrendo E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora A saudade que Deus dela adora Privilegiada É quem escuta aqui Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixão Já tô renunciando E milenio de água É quem escuta aqui Não soube por ninguém Quem chegou na quarta parte Dois chapados de caixão Já tô renunciando Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém E estamos em dia Os ambulantes já estão morrendo E meus olhos estão molhando Eu vou precisar de algo Pra colocar pra fora E a saudade que Deus dela adora Privilegiada É quem escuta aqui Nem chegou na quarta parte Dois chapados de caixão Já tô renunciando Privilegiada É quem escuta aqui Não soube por ninguém Chegou na quarta parte Dois chapados de caixão Já tô renunciando Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Fiquei sem dinheiro E tô sem ninguém Para mais uma Doze horas e trinta minutos Eu não sinto mais saudade Que eu tô sem ninguém Valeu galera Valeu galera Não lembro que nós Onde eu tô Vai ser o aniversário Toda a terça eu levo Cobre no veterinário Já vazio a sua parte No armário Mas tá tudo bem Tô sem você Mas tô bem Tô bem Eu não acredito dentro da solidão Tô bagunçando do cabelo ao coração Eu não consigo me desapegar Mas tô bem A gente vai lá numa pessoa certa Eu tô chorando até em filme de colégio Você é o erro que eu quero consertar Diz aí onde eu aperto pra voltar Eu tô bem mal Eu não acredito dentro da solidão 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 Olha, assiste a sua canção? Acho que a coisa mais certa do mundo é aquela. Às vezes quando o relacionamento está desgastado, às vezes tem 10 anos e já não quer mais. E aí que a gente acha que a gente tem que procurar fora de casa, né? E aí quando a gente perde é quando a gente dá valor, não é isso? É ou não é? Aí chega um momento que, quando ele percebeu que realmente perdeu, ele entrou dentro do quarto e falou assim, ó. Alô? Oi, você tá onde? Você não acha que tá tão mal Pra fazer essa ligação covarde Tô só pensando na sua grande novidade Vai casar É amanhã, né? Tô feliz de ver cá Vai ser aí Tá ligando pra mim porque Eu entendi que é fazer o amor E a despedida Olha, eu não era boa sem poder Mas no ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida E a tua sorte É que é a tua sorte Eu entendo com quem vai casar Eu entendo que é o amor Tô caçando pra não ir contar Tudo que você ainda tá falando Dessa vez Já passei por cima da saudade Já passei por cima da saudade Acho que é melhor você Vai que amanhã eu apareço Joga no balanço Joga no balanço Joga no balanço Tá aberto Tá despedida Olha, eu não era boa sem poder Mas no ponto final eu sei direitinho Quando eu tirei você da minha vida Gato assim Deixa, deixa, deixa Tudo que você é falado Saudade Acho que é melhor você Vai que amanhã O nome dele é China É o China É o China do João João É o China do João É o China do João É o China do João Ó, é o España É oX Gato É obb Outro Sáb14 Gato Porta, corda e de ressaque de tuto armaz Me lembrei que a gente tinha combinado Com o diário nosso quinto aniversário Tinha o meu no gelo que já virou lá Uma vela que já tava apagada Com a comida fria e o aviança jogada Ela me largou Mas prometo tudo Se ela joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Mas prometo tudo Se ela voltar Conta, corda e de ressaque de tuto armaz Me lembrei que a gente tinha combinado Ítalo e de ressaque de tuto armaz Tinha o meu no gelo que já virou lá Uma vela que já tava apagada Com a comida fria e o aviança jogada Ela me largou Eu não sei dizer Eu não sei dizer Mas prometo tudo Joga, 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 joga Ela me largou Eu não sei dizer Eu não sei dizer Mas prometo tudo Se ela voltar Já veio de volta? Vai voltar com o Matheus ou não? Ele bloqueia Vai voltar com ele ou? Lucas Barreto E acabou Bora mais um Pede pra Deus abençoar Não pense que eu te quero mal Tô aqui na tua cena Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha fora do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Te deseje tudo isso e muito mais E muito mais Ah, para deixar ir Essa vez sair de cima É ficar longe pra não te causar nenhum problema Ah, para deixar ir Te desejo bem A potência dos baridões E que tem uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Oh, 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 oh Por você eu posso começar do zero Se quer alguém que não sou eu Eu me reivendo, eu me recrio E viro o cara certo Se você não gosta do meu carro Meu perfume, meu sapato Meus amigos, meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser o melhor em tudo Mas pra mim, eu tenho seu amor Tira mais o pé, tira mais o pé, tira mais o pé Tira mais o pé Será que a vida estaria do mesmo jeito? Eu mudaria totalmente seus cansetes e me amaria Quem sabe o dia Ítalo Cidias Enxergue todo esse amor na sua frente E saiba que eu não mudaria nada, nada em você Eu não mudaria nada, nada em você E se eu fosse esse alguém quase perfeito Será que a vida estaria do mesmo jeito? Eu mudaria totalmente seus cansetes e me amaria Quem sabe o pé, tira mais o pé, tira mais o pé Quem sabe o dia você fez esse amor na sua frente Sabe que eu não mandaria nada, nada em você Quem ama sempre entende O perrabo que é diferente Quem ama sempre entende Eita gente, obrigado pelo carinho Mandar um beijo especial ao JGT Toda a galera aí da loja promoções Olha só Se preparou um show novo, preparou um repertório novo De primeira mão a gente vai cantar aqui pra vocês Lasca Joga Essa canção aqui que eu vou cantar aqui agora Sabe que é? Da lojinha É Vai, vai Vocês cantam pra mim? Canta Era meu saber seu coração Mas você terminou Acendeu as louças Fala Eu olhei de lado e pedi pra eu sentar Que eu ia ficar bem Que eu traria outro alguém E você chegasse para o seu som E você desligar o rádio com nossa missão E disse tchau É a cobra, mestre 20, 2, 2 minutos Cadê a cobra? Preciso me ter e não posso te deixar Vagia O motivo de ir está tão brilhado Você sabe que é? Não vai fazer sentido sem você Tá tudo em mim E você pode me tocar Vem se fosse uma novação 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 Não vai fazer sentido sem você É perto de mim E você pode me tocar Vem se a nossa cama tão vazia Não quero te perder Estrela sua mãe Segura um pouquinho aí Segura um pouquinho aí Segura um pouquinho aí Mais um Eu queria ser A pessoa pra você Querer não é poder Sempre me inspirou Tanto tempo de canção Joga lá em cima, apaixonado, bora Fabiana Leal, eu te amo Não fiz nada com nós dois Fui deixar lutar Terpois Mas só na perdida Um atraso na sua vida Não era o fim que eu queria Posso Caso Quero um assunto muito delicado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu tudo errado É um assunto muito delicado Não deveria nem ter começado Deve ser por isso que deu tudo errado Deve ser por isso que deu errado Todas as marincas mais apaixonadas do Brasil A mulher é joalhinha as costas Mas as mulheres Tocou a marcha de luz A igreja abriu as pontas Os convidados Os convidados olhando Seu pai se levando Sua mãe só chora Querra é joalhinha as torrentes Levando as aviãs Só de olhada e nervoso É só desolê Sintomas de lama Basta Matrimônio era pra ser Tente culminado E não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com no invernado E não abracei aí tu Joga gel, joga gel, joga gel Ita, Lucili Esse casamento tá com no invernado E não vai ser pra mim o seu aceito Esse casamento tá com no invernado Agora foi eu ter que sofrer Cadê o gritão das mulheres lindas e maravilhosas? Você gostou? E essa daqui também foi tocada no Brasil todo Me bloqueia do teu zap, pelo amor de Deus Tá com fiquinha de paz Perdi o grande amor da minha vida Eu já tentei diversas vezes me afastar Mas se me forro não me caí Eu já tentei diversas vezes me afastar 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 Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais Assistindo o seu destrói Pede, 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 pede Me bloqueia a vida Me bloqueia a vida Não aguento mais ouvir a sua voz Você me dói, me dói Bora, meu amor, bora Calma, calma, segura, calma Calma só MarceloCedes.net Ivanha, me dê um minuto da sua atenção O que eu vi hoje na praça Botou meu coração Um louco, dois chorantes Bebendo cachaça E dizendo que você estava Botou na praça Abraçando, beijando E fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça Se acabando aos poucos Abraçando, beijando E fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai até mais uma chance para o louco tom Aquele que tanto te ama e sempre te amou Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Ivanha, não troque o certo pelo duvidoso Ivanha, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor E esquecendo de quem tanto te ajudou Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Amém? Amém. 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 Amor, e hoje tudo acabou Te esqueci, te perdoei Hoje estou com o ódio, meu bem Eu estou feliz, mas eu não sei Se você é feliz também Te esqueci, te perdoei Hoje estou com o ódio, meu bem Eu estou feliz, mas eu não sei Se você é feliz também Se você é feliz também Se você é feliz também